Que a gente se perdeu, que nem me perguntaram O que isso aconteceu, a gente dava amor Ninguém foi mais feliz, não tinha amor maior De samba, sanduíche, não teve amor maior Ninguém foi tão melhor, não me pôr esquecer Não teve amor maior, ninguém foi tão melhor De samba, sanduíche, não teve amor maior Ninguém foi tão melhor, não me pôr esquecer Não tem ser de mar, não tem ser de mar Não afirma a fome, tentando achar no seu coração Um pouco de tia, onde eu tenho amor E meu perdão, e das penilhas Deixo o céu no chão, um danço do perco É que se tem paz, dá tudo certo Não tem ser de mar, não tem ser de mar Não tem ser de mar, não tem ser de mar E meu fã, não tem ser de mar E meu fã, vai dizer que a gente se perdeu, que nem me perguntaram O que isso aconteceu, a gente dava amor Ninguém foi mais feliz, não tinha amor maior Não tem ser de mar, não tem ser de mar E meu fã, não tem ser de mar E meu fã, vai dizer que a gente se perdeu, que nem me pôr E meu fã, vai dizer que a gente se perdeu, que nem me pôr Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.